Oh, oh Isabel! Esta preta é vermelha! Estivemos ontem com as miúdas, pá! Estou contigo e no Largo! Estou contigo e no Largo! Prão apenas te aborre, muta e perpetua. Estou contigo por todos os facility em províncitos posses cmâneos. Especial slam 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 Patrón! É acústalo pelas películas das sólidas! Knew echt, alồng! Segue, segue. Pai, não tem gelo. Pai, é igual às outras, pá. Pai, é igual às outras. Pai, é igual às outras. Pai, é igual às outras. Pai, é igual às outras.